Na fisioterapia, um paciente obeso, a chance de ação e de troca de posição e de mobilidade diminui muito, porque o membro se torna mais pesado, fica mais difícil para se mover, fica mais difícil da gente conseguir estimular essa mobilidade. Então, ontem, por exemplo, eu fui avaliar uma paciente que engordou muito pós-AVC e fazer as trocas, as transferências posturais, as trocas, ficar de pé é muito mais difícil para elas do que uma pessoa que tem um peso normal. Então, tem todos esses caminhos também aí que podem dificultar, não só pela questão de ter um risco maior de ter um OVC, ter um risco de ter as alterações que vão gerar um atraso ou impedir essa neuroplasticidade de forma efetiva. E uma coisa vai puxando a outra, né? É como se fosse um carretel indo desembolando e uma coisa indo puxando a outra. Então, precisa ter esse controle, né? Porque aí você engorda, você consegue movimentar menos, você inflama mais, diminui a neuroplasticidade e aí vai virando uma bola de neve. Se você movimenta menos, você engorda mais. E aí, onde que tem que controlar? Na boca, né? Não tem outra alternativa, né? E aí, a gente tem ali essas possibilidades aí que o João está colocando. Deixa eu te perguntar algumas coisas que as pessoas estão perguntando aqui. Pode, pode. Para a gente não se perder aqui. Sucos e chá detox para aumentar o metabolismo. A pessoa está me perguntando se realmente funciona e se seria o caso. Eu já entro aqui ainda com uma complementação. Se seria o caso. Se seria o objetivo aumentar o metabolismo pós-AVC? Um suco detox? Um suco detox, eu não acredito que isso venha a acontecer, não. O suco detox, ele só tem a finalidade de quê? Ele vai ativar, para vocês entenderem, ele vai ativar ali algumas proteínas que participam lá no seu fígado no processo de limpeza. Limpeza de toxinas e tudo mais. Não é que ele acelera o metabolismo. Ele faz só um processo de limpeza. O que acelera o metabolismo são outras questões. São outras questões. É um outro órgão. Quem dá uma acelerada no metabolismo é tireoide. E não o fígado. Você trabalhar com o fígado. O suco detox trabalha com o fígado. Para limpar toxinas. Enfim. Mas você acha que pós-AVC, isso precisa ser um objetivo em questão de aceleração, de metabolismo? Não, né? Pós-AVC, você fala o quê? Dentro de um ano? Se a pessoa está dentro de um ano para ficar inventando, fazer suco detox, eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade. Até mesmo porque esse consumo de folhas verdes escuras aí, se ele estiver fazendo uso de anticoagulante, já vai começar a ter algumas alterações aí. Vafarina, quem toma remédio para afinar o sangue, já vai ter algumas complicações. Então eu não vejo essa questão não. Essa questão do suco detox, eu vejo isso na internet, eu fico muito preocupado. Por quê? No processo de desintoxicação do fígado, é muito além de tomar um suco verde. Quando você faz o processo em questão de fazer suco verde e fazer o uso, existe três fases no fígado. Só para poder falar rapidamente, existe três fases no nosso fígado que ele precisa passar o processo de desintoxicação. Fase 1, fase 2 e fase 3. O suco detox, ele vai fazer da fase 1 para a fase 2. Aí, essa substância que ela estava quietinha lá no seu fígado, sem causar nenhum grande problema, quando ela passar para a fase 2 e fase 3, na verdade, ou melhor, ela não vai passar para a fase 2 e fase 3. Ela já vai ficar solta no seu fígado. Vai te dar gordura no fígado. Existe, para você fazer desintoxicação do fígado, você tem que trabalhar com suco detox e uma quantidade de vitaminas e minerais antioxidantes em doses mais elevadas. Aí você passa aquela substância que está lá, inativa, para ela se tornar uma substância solta na corrente sanguínea, na fase 3, e ser eliminada pela urina. Mas não é só com suco detox que faz isso, não, tá? Ok. Então, eu vou fazer desintoxicação.